Oi gente, eu sou a Vera, eu estou aqui para desejar a vocês um 2020 azul para toda a humanidade. Que seja lindo igual o céu e o mar é azul. Que nós tenhamos um 2020 repleto de coisas boas e maravilhosas. Boa tarde, eu sou Luzinete e passo para desejar a todos vocês um feliz ano novo e boas festas para todos. Que Jesus abençoe vocês. Que Jesus abençoe vocês.